Fala aí rapaziada, tenho certeza que vocês estão curtindo ainda a vitória do Santos contra a Ponte Preta 3x1 na Vila Belmiro e mais do que isso, uma boa apresentação do Santos e eu vou te contar aqui bastidores do que eu ouvi durante a partida do que eu ouvi da ação do Fábio Carilli, do Galo, do próprio Léo Bastos do Léo, ex-lateral esquerdo do Santos, da comissão técnica enfim, eu observei o Morelos, o Morelos estava por lá também assistindo o jogo da Vila Belmiro então acho que é legal passar isso para vocês nesse conteúdo então eu conto com a inscrição de vocês, inscreva-se no canal, ative as notificações conto com o seu like e com o seu comentário o Carilli disse, estou surpreso com a atuação do Santos nesses dois primeiros jogos foi além do que eu esperava, realmente está além do que você torcedor esperava? comenta aqui embaixo, pelo seguinte, vou caminhando aqui pelas rogistas hoje é aniversário da cidade de Santos, parabéns a todos os nascidos, criados e aos que se tornaram moradores aqui da cidade de Santos mais um aniversário, é feriado aqui, mas a gente não para não, tá? ia passar batida? Não, claro que não, até porque o Santos e a cidade de Santos tem tudo a ver, né? eu vou começar respondendo o seguinte realmente surpreende o começo do Santos, o início do Santos, a organização do Santos mas isso tem um motivo, tem uma explicação afinal de contas o Carilli participou da montagem do time e desde o dia 6 de janeiro trabalha na pré-temporada acredito que dessa vez o Santos não tenha perdido o tempo é muito cedo para falar de encaixe de time ideal de performance porque é só a segunda rodada do Campeonato Paulista e tem um clássico pela frente contra o Palmeiras já domingo jogo dificílimo, cara apesar do Palmeiras estar com a perna pesada assim estar pensando na na decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo em fevereiro e o Abel ficar lá rodando muito time né? o Santos tem um único objetivo que é o Campeonato Paulista, meus amigos o único objetivo do Santos é o Campeonato Paulista é chegar entre os quatro primeiros e se bobear eu dei uma olhada para o seu cidadão aqui, ó passou, eu achei ele ia me atropelar e eu estou na minha faixa de pedestre, tá? vamos lá é então o Santos tem essa obrigação de chegar entre os quatro do Paulista o que eu vi de perto do time assim das orientações passadas tal é que é um time que respeita demais o que o treinador pede é um time leal demais ao que o treinador trabalha durante a semana tanto taticamente né? principalmente taticamente né? tecnicamente aparecem já alguns talentos como é o do Giuliano um meia que arrebentou no primeiro jogo e meteu dois gols, cara, no segundo jogo pode ver pisando na área diferente no rival ele não fazia isso tá? de um Guilherme e um Pedrinho que começa o jogo sempre cumprindo uma função tática mas são as válvulas de escape do time do Santos pra uma transição rápida pra um contra-ataque rápido um meio de campo muito bem armado ali a proteção à zaga do Schmidt do Pituca, cara ela é ela beira a perfeição tô falando agora pelo que eu vi também dos dois primeiros jogos, tá? beira a perfeição, cara o Schmidt além de marcar bem e cometer pouquíssimas faltas o cara ainda consegue arrumar lançamento tem um volante canhoto muito bom e o Pituca contra a Ponte Preta cara, nossa o nível dele ele pareceu muito o Pituca que a gente conhece correndo todas as partes do campo marcando e jogando mais participando do jogo e o Pituca teve aquela evolução também e o time do Santos cara, na minha opinião nadou de braçada contra a Ponte Preta, tá? é que quando acontecem aquelas alterações que o Caridi faz pra preservar né, alguns jogadores porque é início de temporada por exemplo você tem que tirar um Pedrinho você tem que tirar de repente um jogador no meio de campo um Juliano né o time ainda tem uma queda técnica taticamente o time se mantém mas tem uma queda técnica que é o que eu acho que o Caridi precisa trabalhar né e a gente vai precisar de todo mundo alinhado contra o Palmeiras dá pra vencer o Palmeiras é muito cedo pra falar de evolução em termos técnicos nós temos um time montado de maneira simples de maneira inteligente e é por isso que está dando certo nesse começo do Paulistão dois jogos quatro gols marcados um sofrido 100% de aproveitamento líder do Paulistão mas são só duas rodadas vamos ver contra o Palmeiras é o grande teste se o Santos está realmente no caminho de se chegar de atingir um ápice é antes dos principais rivais ou se vão aparecer algumas coisas que precisam ser trabalhadas pelo técnico Fábio Carilho o Santos largou muito bem no início do Paulistão sem dúvida nenhuma sobre o Morelos eu vi o Morelos lá cara está mais fino mas eu não não sei pelo que eu conversei ali Galo Léo pelo que eu senti ali do pessoal Morelos ele teria até condições técnicas clínicas e físicas de ficar no banco de reservas mas o Santos deve segurar ele pra mais uma rodada deve segurar cara ele não quer ninguém que corra o risco de se ausentar por muito tempo repito o Morelos tem até condições de ficar no banco contra o Palmeiras se ele aparecer no banco pra mim não vai ser nenhuma surpresa mas pelo que eu percebi não deve ser esse o momento poderia ser porque houve uma evolução muito grande física do Morelos e aí chegou no momento que é normal você estabiliza a tua evolução e depois você continua subindo Morelos está naquela fase está estabilizado sabe e ainda ainda requer um certo cuidado uma certa atenção e eu acho que eu acredito que o Santos tenha que ter atenção mesmo a ele a Jair que que não devem tipo é ah não está no desespero o elenco foi muito bem montado de maneira simples cara é o arroz com o feijão então não dá pra gente ficar queimando esses cartuchos pra de repente perder esses jogadores por um longo período mas gostei do Santos gostei dos bastidores que eu vi cara e amei a torcida cara é tudo bem que a torcida está com a faixa virada de cabeça pra baixo em protesto ao rebaixamento eu entendo e tem que continuar assim até voltar mas cara essa torcida não larga a mão do Santos cara é impressionante irmão caiu o mundo aqui na cidade de Santos na Baixa da Santista desde quarta-feira tarde e o gramado da Vila se segurou e o Santos no primeiro tempo se você viu cara desabou o teto e os caras jogaram bola ritmo intensidade estou gostando de ver é o arroz com feijão que vai dar um resultado galera um abraço eu volto no próximo conteúdo valeu